Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Foi na Bélgica que fomos encontrar a escritora portuguesa Dulce Rodrigues e foi com a simpatia que lhe é característica que nos abriu as portas de sua casa. Depois de uma reforma antecipada, Dulce Rodrigues dedicou-se inteiramente a uma das suas grandes e mais antigas paixões, a escrita. Digamos que esta paixão já é muito antiga. Eu mesmo quando andava no liceu já escrevia, já gostava de escrever. Depois houve até uma vez para a aula de história, que eu também gosto de história, para a aula de história, portanto, a professora sugiu que nós fizéssemos uma história, digamos. E gostou depois tanto da história que até ficou com ela, penso que está ainda na biblioteca do liceu ou coisa assim, porque realmente era muito gira. Os outros miúdos da minha idade, ou mais pequenos, ou assim, tinham mania de ir lá para a minha casa. E eu contava histórias aos miúdos. E quando fui reformada, portanto, digamos, bastante mais cedo do que a idade regulamentar, comecei a dedicar-me, efetivamente, àquilo que gostava de fazer. A inspiração para os seus livros infantis vem das suas memórias e vivências com os seus animais de estimação. Nos seus livros podemos encontrar um universo povoado de magia e muita animação. O primeiro livro que saiu, e digamos que até mais ou menos alguns, quer dizer, mais outro que eu fiz, foram inspirados pelas histórias engraçadas, por aventuras com os meus animais de companhia. O mais especial foi o primeiro, não só porque foi o primeiro, mas porque é a aventura do Barry, o Barry era um cão muito especial, portanto, porque primeiro viveu, digamos, 17 anos e meio. Talvez ainda mais importante do que isso é o facto de que o Barry nasceu no dia em que os meus filhos fizeram 10 anos. Barry era o nome de um dos seus cães, tendo sido também o nome do seu primeiro livro. Contudo, apesar da escritora continuar a escrever livros para crianças, todos eles traduzidos em português, Dulce Rodrigues não esquece o público mais crescido. Bom, o livro para adultos são novelas, mas uma vez mais em francês. Porque o problema que surge também é que em Portugal é muito difícil publicar. Portanto, primeiro, porque nós, de uma maneira geral, publicamos sempre traduções daquilo que se faz cá fora. Portanto, autores estrangeiros. E os autores portugueses, os poucos que, digamos, que são realmente editados no nosso país, são sempre os mesmos. Embora seja difícil entrar no mercado português, a escritora continua a fazer um trabalho notável, sendo este reconhecido não só através dos seus leitores, como pelos prémios que tem recebido. Um deles é um terceiro prémio, exatamente com esta história que saiu no princípio deste ano. A história chama-se Il a Tétune Foy en Maison, que está, evidentemente, como praticamente todas as coisas que eu escrevo, está também traduzida em português, porque, como é a minha língua, eu, de vez em quando, eu tendo um bocadinho de disponibilidade e vou traduzindo. Portanto, chama-se Era Uma Vez Uma Casa. Em 2008, portanto, fui também selecionada, digamos, nas finalistas dos Prémios de Talento 2007. Dulce Rodrigues chama a atenção para a problemática dos hábitos de leitura, dizendo que a grande parte da comunidade portuguesa não lê. Por parte dos jovens portugueses, e até mesmo, diria, dos portugueses em geral, esse é um grande problema, não leem. Eu acho que as crianças não são sensibilizadas na família, era o primeiro passo a dar, mas, bom, podemos compreender que muitos pais também não tiveram essa possibilidade, portanto, digamos que esquecem essa componente. Relativamente ao ensino, acho que também não é suficiente. Durante muitos anos nós tivemos uma senhora coordenadora do ensino português que, como eu digo, nem fazia nem deixava fazer, portanto, foi realmente não sendo para a frente. Penso que agora, talvez, muitas coisas vão mudar. Por seu lado, Dulce Rodrigues tenta desenvolver diversas atividades pedagógicas junto dos mais novos. É nas escolas que a escritora vai ao encontro das crianças, tentando cativá-las para o gosto dos livros e da leitura. Fui uma vez à escola europeia, à secção portuguesa, mas, sinceramente, eu gostaria muito mais de desenvolver atividades no campo, digamos, do ensino do português integrado nas escolas. Quer dizer, a escola europeia é uma escola em que as crianças já têm, de uma maneira geral, um outro acesso, tiveram outras possibilidades. Eu gostaria de privilegiar muito mais aqueles que, exatamente, não tiveram. É muito mais útil, digamos, uma ação nesse sentido. No final da nossa conversa, Dulce Rodrigues despediu-se, mas não sem antes deixar alguns conselhos, que, segundo a escritora, são fundamentais. Qualquer que seja a língua materna, sem uma aprendizagem profunda dessa língua, nunca se consegue aprender uma outra língua como deve ser. Quanto mais línguas nós aprendermos, mais facilidade temos na aprendizagem de outras línguas.